Um homem foi morto a tiro nas imediações do Aeroporto Internacional de Vancouver, em British Columbia. As autoridades acreditam que o crime esteja relacionado com o conflito entre grupos criminosos. Tensão e medo em Vancouver. Foram disparados vários tiros do lado de fora do terminal do aeroporto da cidade e um homem de 28 anos foi morto. Um SUV com pelo menos duas pessoas foi visto a fugir do local do crime. O tiroteio ocorreu no domingo, no dia da mãe, por volta das três horas da tarde. Pouco depois, um dos polícias interceptou o veículo suspeito de onde foram disparados vários tiros contra os agentes e que inclusive atingiram a viatura da polícia. Os agentes não responderam da mesma forma e pararam com a perseguição. A equipa de investigação de homicídios de British Columbia acredita que o caso esteja ligado a uma luta entre gangues da região. Um porta-voz do aeroporto de Vancouver já veio dizer em comunicado que o aeroporto estava aberto e seguro para trabalhadores e viajantes. O ministro federal de Segurança Pública, Bill Blair, disse em comunicado no Twitter que o tiroteio era uma notícia perturbadora para o país. Os agentes da equipa de investigação de homicídios de British Columbia revelam que este episódio não é um caso isolado e que se têm registado vários tiroteios e assassinatos em plena luz do dia e cada vez em mais lugares públicos. O aumento desses crimes tem preocupadas autoridades que dizem que as novas gerações de gangsters estão cada vez mais violentas e colocam em risco a segurança da comunidade.